Eu quis ficar tão perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer o carnaval Com alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Com alegria e amor sem fim